Existem passos a serem seguidos em momentos de dificuldade, momentos de uma decisão tensa ou limitações. Muita gente não tem o dinheiro para investir ou não tem o tempo para investir, não tem o trabalho para colocar, como exercer o trabalho. Tem passos para a gente sair de momentos de dificuldade, tanto na vida quanto no trabalho? Vocês acham que existe essa... Tipo, em método assim, específico? Você fala, sei lá, quase que uma receita, os passos são esses? É, os passos para... Ixi, o Nima está até aqui, eu estou torcendo. Bom, eu acredito, no meu ver, eu acredito que não tem passos. Eu sou o seguinte, amanhã será um novo dia. Então sempre amanhã surge uma definição do que você está com dificuldade hoje. Sempre eu falava essa palavra, amanhã é um novo dia. Se hoje eu passei um perrengue, muita incerteza, muita dificuldade, eu falo, amanhã é um novo dia. E para mim era realmente um novo dia. Eu levantava com muita garra, com muita determinação. Vinha força, acho que não sei de onde, mas acontecia isso comigo. É, lá de cima. Lá de cima, né? Com certeza. É, legal. É uma renovação diária, né? Cada dia é um presente de Deus, né? É, um presente de Deus. É, exatamente. Então nessa caminhada minha, nessa trajetória, eu acho que Deus me acompanhou o tempo todo. Amém. O tempo todo. Eu agradeço toda hora. Eu estou andando na rua, estou dirigindo, eu estou agradecendo. Porque eu acho assim, que eu, não vou falar nem que é sorte, mas eu acho que é Deus mesmo que te protege. Eu tenho isso. Então sempre assim, amanhã é um novo dia. E realmente era um novo dia. Quer dizer, isso já responde também que você não vai ter a resposta na hora que você quer. Não. Né? Não. No momento que é ali que você precisa, vai ser quando Deus... Às vezes você tem dificuldade hoje, amanhã você já tem a solução para aquilo. Então... Legal. É, são as receitas, né? Você pega hoje os livros aí de autoajuda, motivacionais. Eles dão. Eles dão uma receita. Mas aí, quantos fazem isso? Eu acordo e estou agradecendo. Eu estou andando de carro e estou agradecendo. E a gratidão é pai dos sentimentos, né? Quer dizer, existe a receita em alguns livros. Mas é diferente no dia a dia. Quer dizer, quantas pessoas hoje a gente... É comprovado a questão da espiritualidade, quando está orando, que ajuda... A força, né? É todo um processo de neurociência, enfim. Mas quantas pessoas levantam e agradecem? É. Pode estar lá a receita, mas é o que a Anima estava falando. Quer dizer, não tem receita. Existem dicas. Alguns praticam. Outros não. Quer dizer, alguns choram. Vamos fabricar lenço, né? Exato. A cabeça do vendedor é... É mais ou menos por aí. Se alguns choram, vamos fabricar lenço. Ou você vai chorar junto. Quer dizer, a decisão é essa. E alguém vai vir e vai fazer. Vai tirar o lenço. Alguém vai vir e vai fazer. Se você não faz, alguma empresa vai fazer. Quer dizer, vamos fabricar lenço. Você precisa agir para Deus conseguir agir em cima da sua ação. E não tem sorte. Tem oportunidade. Você agarra se quiser. Ela está passando aí todo dia. É.